O que comentou aqui foi que o Shopping da Cidade, desde 2009, tem parceria com a Prefeitura, com o Sebrae, com outras instituições, mas, segundo o vereador Gustavo, caminha com as próprias pernas, é a informação dele. Vamos agora a Brasília, é isso, Juliana? Pronto, Brasília chama Raniele Veloso. Olá, Raniele, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Amadeu, boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Está tudo bem, sim, fugindo do frio, vim para o sol. Opa, a última vez que Lula esteve em Brasília, o ex-presidente, foi em 2017. Essa semana, hoje ele chega aí, já chegou, para fazer o quê, Raniele? Sim, Amadeu, informação confirmada, ele chega hoje, no fim do dia, e a primeira reunião que ele deve ter é com o ex-presidente José Sarney, no escritório dele, no Brasília Shopping. Sim, possivelmente esse vai ser o local do encontro. Também consegui confirmar com uma fonte que amanhã ele se reúne com o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, aliado de Flávio Dino, quem Lula já mencionou que teria interesse que ele fosse, por exemplo, um vice numa chapa. Ele deve ter uma outra série de encontros, procura também ter um encontro com Renan Calheiros, do MDB, que é o relator da CPI da pandemia, mas eu conversei também com aliados ali de Renan Calheiros, que disseram que não tem essa possibilidade desse encontro, principalmente se for para tratar sobre 2022, porque essa viagem até aqui, a Brasília, é realmente nesse caminho para consolidar a sua candidatura no próximo ano. Lula, como você falou, não vinha aqui desde 2017 e agora, com aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, ele tem aí seus direitos políticos novamente e é o nome mais forte. E o PT, ele trabalha com várias linhas de atuação, fortalecer o partido na Câmara e no Senado, também procurar aliados de outros partidos, como o do MDB, até Baleia Rossi estar aí na mira do ex-presidente, e também consolidar as alianças com os partidos da esquerda, como o PCdoB. Amadeu. Coloca o pleno, Juliana, por favor, a propósito dessa informação do ex-presidente Lula em Brasília, em agenda política, também ele vai tentar que os deputados do PT, senadores, trabalhem para aumentar o auxílio emergencial para R$ 600, mas acho que nessa altura do campeonato a dificuldade é grande. Mas eu queria saber, politicamente, Ananias, você já disse que Lula no processo tem impacto aqui no Piauí, correto? Sim. Por exemplo, isso que a gente viu hoje do MDB, já faz parte? Exatamente, Amadeu. Você vê que o presidente Lula funciona como um articulador político dessas alianças nos estados e também como uma figura central dentro do próprio processo eleitoral, com sua participação ativa na campanha dos aliados. Nós fizemos isso com frequência e vamos ver ainda mais neste pleno que ele está, neste momento, elegível, possível de participar. Então, o MDB, assim como o PSB, já aderiram à base do governo, do Estado, são aliados essenciais em presidente Lula, em atuação. Há este peso do desejo de Lula em manter essas alianças nos estados. E hoje a gente vê o MDB descartando, colocando como desprezível a sua possível ida para a oposição. E isso vem através de um nome, Marcelo Castro, que tem essa relação excelente com os petistas, com Lula, ele que já foi, inclusive, ministro de Tio. Bem, de volta lá com a Raniele, e o governo tem uma tropa de choque para defendê-lo na CPI da Covid? É, Amadeu, é na verdade para acompanhar os trabalhos, né? Porque essa semana promete com o depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello. Eduardo Pazuello passou por uma espécie de treinamento, e essa força-tarefa que o Palácio do Planalto montou, conta aí com integrantes da Secretaria-Geral da Casa Civil e também da Advocacia-Geral da União. Ele foi treinado aí sobre os questionamentos que devem pesar, sobretudo, na compra de clorofina, no tratamento precoce e no agravamento da crise em Manaus com falta de oxigênio. Os outros ministros que devem ser, ex-ministros, que devem ser ouvidos a partir de amanhã, Mandetta e Taixa, eles estarão ouvidos numa sequência dos fatos, né, por ordem cronológica. Mandetta foi o primeiro durante a pandemia. Não há nenhuma surpresa, não há expectativa que ele revele nada demais, porque se ele revelar, vão questionar por que ele não falou isso antes. Então, ele deve dizer o que adotou na pasta, quais foram as recomendações do governo, e Taixa deve falar sobre a questão da cloroquina, se ele saiu do ministério por conta disso, porque não quis assinar o protocolo da cloroquina, se ele foi obrigado a fazer isso em algum determinado momento. Ainda, nessa semana, será ouvido o novo ministro, Marcelo Queiroga, que também deve ser questionado sobre o Plano Nacional de Imunização. Há uma grande expectativa, Amadeu, e temor do Palácio Planalto sobre uma possível acariação entre Fábio Weingarten, o ex-secretário de Comunicação da Presidência, e o presidente da Pfizer, que ofereceu as doses ainda no ano passado, cerca de 70 milhões de doses aqui para o Brasil. Mas ainda não há confirmação sobre isso. O que há mesmo é que o senador Randolph Rodrigues, ele já preparou um requerimento para convocar o ministro da Justiça, Anderson Torres, que deu a entender que vai pedir documentos sobre os inquéritos da Polícia Federal sobre desvios de verbas repassados a estados e municípios para o combate da pandemia, porque ele coloca aí, de acordo com os senadores, essa questão da polícia política. Tá, falto com vocês. Obrigado, a Raniela ainda volta hoje no Agora, no Jogo do Poder. Não sofra com problema de transporte público em Teresina. Você que é empresário, você que é síndico de prédio, você que é gestor, gestor público da área privada, e está com dificuldade para que seus colaboradores, seus funcionários, seus alunos cheguem na hora certa por causa das crises constantes no transporte. A minha dica é a transporta. Ela atua no transporte fretado de passageiros para empresas, instituições de ensino, condomínios e órgãos públicos, garantindo pontualidade e economia. Como, Amadeu, com um sistema de tecnologia que ela desenvolveu, exclusivo, é coisa nossa, feita pela capacidade do Meio Norte do Brasil, eles elaboraram esse sistema onde o motorista recebe as linhas mais desimpedidas... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.